Outro fundamento para isso é que dentro da máquina tem uma espécie de hélice, de ventilador, que tem resistência a ar. Quando eu estou no momento da pegada, no início, aqui na frente, esse ventilador, ele perdeu velocidade. Então, ele vai ter mais câmera de ar, mais ar dentro dele, entre as lâminas, e ele vai estar mais pesado, mais lento e mais pesado. Então, a remada aqui, nesse início, ela é muito pesada. Então, nesse início, eu não consigo desempenhar todo o meu rendimento. Então, eu tenho que pegar ela com mais suavidade para acelerar. Então, eu não posso chegar aqui e dar tudo, senão eu vou dar um tranco na remada, porque está pesado. Nesse momento é pesado, então eu não posso dar um tranco na remada. Por isso, eu tenho que pegar o giro e crescer com ele. Pegar o giro e crescer com ele. Só assim eu vou conseguir desenhar a curva, a parábola perfeita, com o ponto mais alto no centro dela. O mesmo ocorre no final. No final da remada, é o momento que está mais acelerado o ventilador, então é o momento que ele está mais leve. Nesse momento, eu solto a manopla para deixar ele girando. E quando eu chegar lá na frente de novo, de novo vai estar mais pesado. Então, eu pego e acelero. No meio da remada, é onde eu desempenho maior potência. Se eu fizer a remada pegando muito forte no início, como vai ser o desenho da curva? Quando a gente faz muito forte no início, a gente diz que a gente deu um tranco na remada. Então, eu vou tentar simular essa remada comum em alguns iniciantes. É a remada que ele dá um tranco na hora de iniciar o movimento. Então, vai desenhar agora com o tranco. Tranco. Ele dá um tranco. Vai dar um pico de força no início. E não é uma curva eficiente de força. Outros atletas fazem ao contrário. Entra devagar e cresce no final. Entra no vazio com vácuo e só depois faz força. Entra com vácuo e só depois faz força. Entra muito lento e só depois faz força. Essa é a remada no vazio. No início da remada, ele perdeu. Ao invés de chegar e pegar firme e controlado. Para poder desenhar uma curva. Uma curva mais gorda. Uma curva mais homogênea. Uma curva mais homogênea. Uma curva mais homogênea.